Oitavo lugar, Não Se Vá, um dos compactos mais vendidos em todo o Brasil. Interpretação de Jande e Eroldi. Não se vá. Eu já não posso suportar esta minha vida de amargura. Não se vá. Estou partindo porque sei que você já não me ama. Não se vá. O seu ciúme é a contato desta minha vida de sempre. Não se vá. O nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que um vai embora. Não se vá. Não me abandone, por favor, pois sem você vou ficar louco. É o ciúme que está nos separando pouco a pouco. Não se vá. Me dê uma chance outra vez. Daqui pra frente tudo vai mudar. Me dê amor com muito amor. E nova vida vamos começar. Atenção de Jande e Eroldi. Atenção de Jande e Eroldi. Atenção de Jande e Eroldi. Obrigado.